Você já recebeu uma multa que não era sua, entrou com recurso junto ao Detran? Pois é, olha, tudo isso pode ser feito pela internet. Apesar disso, segundo o Departamento Estadual de Trânsito, apenas um em cada dez motoristas faz isso. Olha só o tamanho do susto que o Milton tomou ao receber todas essas folhas aí do Departamento Estadual de Trânsito. Ele vendeu uma caminhonete e dois anos depois recebeu 40 multas, mais de 200 pontos na carteira. Estava tudo errado. Ele teve trabalho para reverter toda essa situação, viu? O pintor perdeu até as contas de quantas vezes teve que ir ao Detran pessoalmente para resolver o problema. O tempo de estar indo lá, volta aí, vai, não, é isso, não, você levava, não, traz xérico de não sei o que, traz xérico do carro, traz xérico do documento que você vendeu. Então, é uma burocracia danada, né, você ir lá. Além do dinheiro, o Milton poderia ter economizado tempo. É que o Detran permite que as pessoas entrem com recurso pela internet, mas apenas um em cada dez motoristas fazem isso. Nós temos mais de 30 serviços eletrônicos que ele pode fazer, e um deles é esse recurso. Então, ele, acho que o que falta mesmo é o conhecimento. No conhecimento, ele vai ganhar conforto para isso, vai poder fazer isso sem precisar vir na unidade, não tem necessidade de vir na unidade. O acesso é simples e rápido. Basta entrar no site do Detran, fazer o cadastro e ter acesso a todos os serviços online do portal. Apesar da procura ainda ser pequena, o volume total das defesas apresentadas pela internet aumentou quase 50%. E o número de recursos passou do 105% na comparação dos seis primeiros meses de 2017 e 2018. Primeiramente, ele tem que fazer um cadastro no site do Detran, né, ele vai nos serviços eletrônicos, ele identifica lá a defesa de autuações, né, de multas, de recursos que ele vai ter que fazer. E ele vai, então, ali fazer o passo a passo para que ele possa enviar via internet os seus recursos. Ah, se o Milton soubesse naquela época que poderia ter feito tudo online. Fala aí, Milton. Nossa, pela internet era um clique aqui e outro ali, você resolvia o problema.